Aparecendo, portanto, a posição, com o braço a ir, como estava dizendo, já está, mandou nesta sede de Fátima, também, mas mandou, não tem muita gente, pode derivar também o excesso de calor que se faz sentir aqui na gestosa Cimeira Castanheira de Pera, neste dia da festa de Santa Luzia. Agora sim, o andor de Nossa Senhora da Mártir Santa Luzia já está também a ir para os ombros dos mordomas da festa, que normalmente são estas mordomas que se fazem, que se transportam o andor da Mártir Santa Luzia. Agora vem mais um andor e que eu não consigo descartinar agora neste momento. me encontro há pouco hoje, e agora sim, começou então o toque da música para acompanhar a precisão me lembrar, é uma nova Mártir Santa Luzia. E agora vem mais um andor da Mártir Santa Luzia. E agora vem mais um andor da Mártir Santa Luzia. Portanto, há reportagens do Regílio, por exemplo, aqui na Ságio da Santa Luzia, da Mártir Santa Luzia, em que para os estados a assumir a castanha da pereira, o cheirinho-te da leiria. é que não será, para os estados no final. tratada com mordumbas, como eu tinha dito anunciado, normalmente ainda são pessoas que não aumentem todas as suas promessas de pegar no Andorra para que nós Santa Luzia Mártir, Santa Luzia, protetora, descensora dos olhos, ser humana, portanto, eles não têm feito essa promessa de pegar no Andorra para o Senhor.